Agora, no meu SunFirme, eu vou clicar em Login. Observe que aqui... Você sabia que você pode usar a licença do programa SunFirme para ativar também o programa SunPro? E que a partir de agora, você ativa a licença SunPro e usa essa mesma licença para ativar também o SunFirme? Opa! Cristiano Alves aqui e no dia 31 de janeiro de 2023, o senhor Mamud Salah, o desenvolvedor do programa SunFirme, liberou para uso o programa SunPro para todos os usuários que já tinham comprado a licença do SunFirme. E nesse vídeo, eu vou te mostrar como você vai pegar essa licença do seu SunFirme e usar para ativar também esse novo programa SunPro. Mas antes, já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo prático relacionado à assistência em que eu te ajudo em alguma dúvida. E deixe o seu like, porque esse simples gesto me ajuda a entender qual conteúdo eu preciso produzir com mais frequência. Feito isso, agora vem comigo, vamos para o vídeo. Então, agora eu vou te mostrar como usar o arquivo de licença do SunFirme para poder ativar o SunPro. Todas as pessoas que ativaram o SunFirme, que já têm a licença ativa, a licença vitalícia do SunFirme, podem ativar automaticamente o SunPro. E para isso, você vai precisar somente instalar o SunPro e jogar o arquivo de licença aqui. E eu quero começar te mostrando, o primeiro passo é, se você ainda não ativou o seu SunFirme, como você ativa? Vou abrir o SunFirme. Com o SunFirme aberto, verifique que Checking Serve Login Connected. Please, use licença file ou contacte o seu releaser, o seu distribuidor. Para você ter a licença do SunFirme, você tem que entrar em contato com o distribuidor e informar aqui, nessa guia, user login, o seu e-mail, mais o código HWID. Esse código aqui, você vai informar para o seu distribuidor e aí ele vai fazer a ativação da sua SunFirme, ou do seu programa SunFirme. Correto? E uma vez que você ativou esse programa SunFirme, você clica em login e aí automaticamente é gerado o arquivo de licença. Esse arquivo de licença, esse mesmo arquivo aqui, eu tirei da pasta, só para mostrar para vocês. E uma observação aqui, muito importante, caso você formate o seu PC a partir da versão do SunFirme 3.1, 3.2 e diante, eu já sugiro, eu te aconselho a atualizar para a última versão 3.3, pegue e faça um decap desse arquivo de licença que está em C2. SunFirme. É só você pegar o atalho do SunFirme, abrir o local do dispositivo, esse arquivo de licença fica aqui. Você vai pegar esse arquivo, copiar e mandar por e-mail, enfim, fazer um backup, por quê? Caso você queira usar a sua licença em outro computador e essa licença te dá direito em usar em até dois computadores, você pode pegar simplesmente o arquivo de licença e colocar na pasta C2. SunFirme. Então, eu vou colocá-lo aqui, eu vou copiar e vou colar. Pronto, o arquivo de licença está aí. Vou fechar aqui e vou agora no meu SunFirme, eu vou clicar em login. Observe que aqui deu, please use licença file, né? ou contate no seu distribuidor. Vou clicar em login. Login, done, pronto, feito. E caso você queira ativar a sua licença, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o contato direto para você falar com o distribuidor oficial no Brasil. E mesmo que você não esteja no Brasil, mesmo que esteja fora, você pode entrar em contato com esse distribuidor ou qualquer um dos outros distribuidores oficiais da ferramenta SunFirme SunPro, ok? Vou fechar aqui agora. SunFirme já está ativo, você entendeu que SunFirme te dá direito à ativação SunPro e que você precisa entrar com o seu distribuidor. Agora vamos para o SunPro. Fechei aqui, eu vou pegar esse mesmo arquivo de licença aqui, que eu copiei, correto? Eu copiei aqui, eu vou clicar depois de instalar o SunPro, vou em abrir local do arquivo e vou colar esse arquivo de licença aqui também. Pode acontecer que, se você já tem o SunFirme ativo, você simplesmente instala o SunPro e ele funcione. Caso não funcione, você vai precisar copiar o arquivo de licença e jogar em C2.SanPro. Então, recapitulando, pegar o arquivo de licença em C2.SanFirme e colar em C2.SanPro. Vamos abrir agora a SunPro? Sim. Vamos aguardar. Auto-login. O e-mail deve ser o mesmo para ambos os programas. Check login, server, checando, server login, conectar de login, done. Então, aqui em SunPro o login já está feito. Olha só aqui, como eu havia te falado, lá no SunFirme você tem, e agora no SunPro você tem os oficiais distribuidores. Então, você tem aqui, Cristiano Brasil, você tem acesso a esse distribuidor oficial da ferramenta SunFirme e SunPro no Brasil. Agora, eu me lembrei que eu não te falei um detalhe muito importante na instalação do SunPro. Mas antes, eu quero te falar que toda semana eu trago conteúdo aqui, como esse, relacionado à assistência de smartphone. E quero te convidar para se inscrever no canal, para me ajudar a continuar com o meu trabalho. E não se esqueça, é claro, de deixar o like, porque ele me diz se eu estou no caminho certo ao produzir o conteúdo. Agora, sobre o SunPro, você tem que ficar atento à instalação. E tem um detalhe muito importante. Por isso, eu fiz esse outro vídeo aqui, onde eu vou te mostrar como instalar o SunPro de forma correta e sem erros. Então, eu te encontro lá no próximo vídeo. E aquele abraço! E o SunPro, você tem que ficar atento a instalação do SunPro, você tem que ficar atento a instalação do SunPro.